Na quarta-feira, 29 de dezembro, os príncipes Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, receberam seu irmão, o príncipe Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, na sede da Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil, em São Paulo, no bairro do Pacaembu, príncipe Dom Pedro de Alcântara, príncipe Dom Bertrand, príncipe e atual chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Luís de Orleans e Bragança, nosso imperador de júri, os três príncipes são bisnetos da princesa Isabel, a Redentora,